Boa rapaziada Primeiro motovlog caminhoteira Depois do Acontecido lá correto Mano Esse vídeo aqui é mais só um teste Pra ver se o microfone vai Parar com o barulho lá E é isso Vamos meter macho aí Porque Acho que soltei o vídeo já aí Quando eu postar é esse aqui Se eu postar no caso O vídeo lá Das entreguinhas As entreguinhas é a chave Só que aí ficou com o barulhão De microfone Zulvado Mas é isso, vamos aí Meloteira vermelha Como vocês viram lá Mano, se o microfone ficou com barulho Pode ter certeza Assim que eu ver esse vídeo Vou ficar feliz Porque o microfone desse aqui é caro Júnior Balguer é caro Júnior Pra comprar tem que ir lá na General Lá no tudo da céu E a minha carteira é vermelha Vocês gostaram, mano? Ou não? Mano, eu tava pensando em vender Mas é louco O bagulho é muito foguete, rapaziada Gosto muito dessa moto O bagulho tá cômodo Ó o parceiro ali, ó O parceiro é uma fita Aquele ali que tá descendo O Fernandinho Acho que é ele mesmo Deixa eu ver se é ele Pedi pra ele dar um salve Pra vocês verem Vou assustar ele, ó Cora, ele vai achar que é pouco, ó Ah não, ele usa retrovisor Tá gravando Ixi, olha o outro cara Tá, porra Aí, Fernandinho Vou encostar Só fui, só vim te dar um susto, mano Só Se tivesse branca ainda, hein Eu achei que você ia ganhar Pelo retrovisor, viado Mas é assim mesmo Vou encostar lá, parceiro Fica com Deus aí, tamo junto Ô, depois vamos fazer uns vídeos, parceiro É isso, vou dar um salve É nóis, fica com Deus Isso é engraçado É nóis Tá, porra, rapaziada Aquele parceiro ali Que tava tirando de giro Na urneteira É Achei que era o Israel do Grau, mano Mas pra né, não Mas tá ligado É uma fita, caralho Mas é a humildade de todo mundo Você é louco Bata, porra, moleque Continuou de giro, hein Olha, ó Você viu, né Eu tava falando da moto agora, cara Eu gosto demais da meiota Pra ir pro... Do nada parece meu outro sonho Como que pode, Júnior? Buscar... Buscar a dona encrenca aqui E cometer marcha Uma hora que sai a bala, mano Vamos embora Da outra vez ela logo perder aquela coca ali, mano Mandei uns grauzão Ela colocou duas sacolas agora Oi, você pediu duas, é? Por que tem dois bagulho? Não, vou olhar logo Acho que a de cima deve ser droga Cuidado pro sacoca Cuidado pro sacoca não voar, hein, mano Pra coca não voar Ó, rapaziada A roda parou Ó a coca Ela falou que se a coca cair Então, vambora O Júnior tá bebinho ali já Vambora Subiu torta Subiu torta abaixa Se não é chão Foi o quê? Ah, entendeu tudo Ela não tava esperando não E ela não tava no almoço Agora, então Não voa não Não voa não, Amanda Tchau, obrigado Você é louco se esse vídeo aqui ficar com... Estralando igual... Tá estralando igual a Cleodete Tu é doido É junto Vambora É isso mesmo, rapaziada Já, obrigado Se ficou bom o vídeo Eu vou postar Se não ficou... Tudo é meu sonho Meu sonho também Tu... Mas aí dá uma atenção, rapaziada Tudo é meu sonho Mas meus sonhos maiores Maiores não Todos os sonhos Não Meus sonhos É, porque nós é pobre louco Nós cria com tudo Vocês tá ligado, né? Quero uma Hornet Uma CBR Uma XJ Uma Tiger Uma 1200 Um Golf GTI Um Golf Sapon Um Golf Sportline É... iPhone 13 Pro Max 13 Pro Max É isso mesmo Vambora Errou Voltei Agora Tamo só A roda tá parando Olha, não tá parando não, Júnior Tá ligado Sozinho É mais Suave Ixi Marido Meu Deus Mano, aqui vem nos adesivos Chave, hein Chave, eita Vambora Ó, toma Ó, vem aqui, ó Saiu Saiu na curva Tens que a gente tinha passado pretinho, mano Tá afim, ó Tranquilo Deus tá com nós Essa lombada aqui é sinistra, hein Vamos ver Ó Ave Maria Olha o caminho Tu é doido, hein Vocês gostam disso, né Seus doidinhos Seus Ó Adora Meus parceiros Ó Não entra não, Júnior Eu tô vindo aqui Sempre olhando pra trás Tá ligado Na contenção Ó Toma Vamos embora Tá um parceiro Olha eu aí, gente Vamos passar por aqui Tenho certeza Você conhece essa ruinha Baseada Só porque essa chuva Tá esse tempo todo aí Que vai chover, mano Olha o tempo Por causa da Viram diferenciar, não Não tá na reserva É A miota do Júnior Não tá na reserva, não Primo Como é que pode? Isso é uma raridade Que dó Vambora Vambora, vambora Vambora Ó Estribada Olha a estribada Ó a estribada Estribada Eita Meu Deus do céu Júnior Vamos mandar um descendo Então Eu acho que o parceiro Que buzinou ali Eu sei quem é Vamos mandar aqui Então Ó Meu Deus Tô buzinando sozinho Aí, gente Com a fita Os coiotes Tão na pista Quem que não olha, né, mano? É ele mesmo E aí, velho? Tranquilo e calmo? E as plaquinhas lá É com você mesmo, né? Tá vermelha Do nada Mas nem mudou Na fantasia Como assim? Não vai arrumar O documento dela lá, velho Aí, quem precisa De arrumar um doc Chama o parceiro Vou deixar na descrição Entendeu, rapaziada? Bichão desenrola Me ajudou muito, mano Se não fosse ele Acho que eu nem Tinha tirado a bicha Entrou na reserva Só porque eu falei Forte abraço, parceiro Hã? Do nada Ficou vermelha É nóis, meu, velho? É nóis, parceiro Abraço Ó, estribado, ó Só ouve Ouve, 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 ó Viu? Toma agora de novo, ó Ó Cortou assim, ó Já era, fio Foda passar por aqui, ó Aqui, ó Toma de novo, ó Toma Aqui, ó Já manda, manda Já era, fio Vambora É, disse que nós gosta Meus pais, cheiro, cheiro Vambora Calma, Júnior Ó, estribo Opa Ó, aqui você já vem por aqui, ó Uma moralzinha Bica aqui Marcha Cês são loucuras Encerrada com sucesso Vambora Rapaziada Do mal Ó o parceiro, cheiro Reserva sem Deus Só porque eu falei Não morre mais É pimentas Ó os caras Tão voltuando Olha, velho Tem casco Foi aqui, rapaziada Que eu trombei os rocão Ó Salve, caralho Trombei os rocão ali, ó No dia da fuga, lá Entra aí, Júnior, velho Não para não, mano Vamos logo Que eu não gosta de ficar parado Que eu não gosto de ficar parado não Vambora Se assusta não, fio Tudo sob controle Ó Passou a ondulação? Do nada ela sobe Aff, Maria E todo mundo olhando Com cara de assustado E os caras Tinha pé na porta Passou a ondulação? 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 E aí